Hoje nós vamos bater um papo especial com você e com o professor Daniel Poes que está aqui, que procura emprego nesse último mês, nessa época de vagas temporárias. Professor, primeiro, bom dia. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Professor, eu não gosto de usar essa expressão emprego, né? Porque parece que a gente está querendo achar uma ocupação. Estou falando de trabalho mesmo, de voltar ao mercado de trabalho. Qual é a dica? Qual é a dica? Bom, há muitas possibilidades e nessa época realmente há muitas empresas que procuram pessoas para trabalho temporário e que pode ser uma excelente porta de entrada para aquelas tarefas que a pessoa gosta muito de fazer e talvez não tenha tido oportunidade ainda. Então, procurar em hotéis, procurar em... Comércio, né? Bários, restaurantes, comércio principalmente, shopping center. É muito provável que com uma boa conversa, uma aparição numa loja, oferecendo o currículo, comentando sobre as suas experiências, você já numa empresa em que muitas vezes tem até oportunidade de falar com o próprio dono, já consiga uma oportunidade efetiva de começar a trabalhar. Há casos, inclusive, que na entrevista a pessoa já fica trabalhando. Já está contratada, né? E outros trabalhos, por exemplo, empresas de eventos procuram muito pessoas para diversas tarefas nessa época do ano. Desde mestres de cerimônia, que por sinal nós podíamos fazer uma boquinha lá. Estamos lá, é só chamar lá que vai lá. Mas garçons, pessoas para atendimento, para trabalho de cozinha, para segurança. Então, todas essas atividades têm um potencial maior de empregos nesse período e pode ser acessado de diversas maneiras. Tanto buscando na internet, como também procurando diretamente essas empresas. Professor, nós estamos falando principalmente de pequenos e médios negócios que empregam 60% da massa trabalhadora do nosso país, dos quase 100 milhões de trabalhadores que nós temos aí economicamente ativos. Qual é a dica então, professor? Porque normalmente nesse pequeno comércio, nesse médio comércio, é proximidade, é uma relação um pouco diferente da grande empresa, não é? Exatamente. Um estudo feito aqui na Universidade Federal do Paraná há alguns anos, nós constatamos que as pequenas e médias empresas contratam mais de 80% dos seus trabalhadores através de indicação. Indicação de amigos, de vizinhos, de colegas ou ex-colegas de trabalho. Avisa a turma, eu quero trabalhar. E também, às vezes, a pessoa é indicada, por exemplo, eu digo, olha, você precisa de um bom apresentador, eu conheço o Rivaroli lá, você nem sabe, mas eu posso estar te indicando pela amizade que eu tenho com você. É, porque não é bom, né? Ótimo. Então vamos lá, vamos corrigir aqui. Mentiroso! Bom ter amigos. Então esse tipo de indicação é muito positiva e traz para quem está contratando uma certa segurança. E um custo muito menor do que contratar agências e headhunters que são profissionais ótimos e tudo, mas as pequenas empresas têm dificuldade em remunerar esse tipo de trabalho. Custa, né? Custa. Professor Daniel Poit, muito obrigado. Amigo é para isso, para mentir, abre por favor dos amigos. 4 a 2 para o Brasil. Ó, anota lá, Manu. 4 a 2 para o Brasil. 4 a 2. Obrigado, professor Daniel Poit, bom dia. Valeu. Ele falou que vão ser 6 gols do Neymar, 2 vão ser anulados, por isso vai ser só 4 a 2, né, professor? Não, não é 6 a 2. Agora são 8 horas e 35 minutos, vamos para a previsão do tempo. Eu torço pelo pomo, para ele fazer o que ele...